O que você está fazendo? A gente está fazendo... Mas aqui não está para andar... Acertou na minha veia... Eu vou ajudar vocês... Moça, cadê o... Calma, eu pedi para você que a gente falou... Nada... Nada, ela está lá... Não, vai lá, depois... O copo dela está cheio... E a dona do bar aqui... Olha aí... E ela sabe dançar... É para eu seu destaque... Mas enfim... Eu também não me deixei a bolada... É o mel misturado com o bebê... É, você se enganou com o bebê... Me enganei mesmo, rapaz... O sapé... Hoje eu estou tão feliz... Hoje aconteceu uma coisa de boa... Na minha vida... Porque eu também sou esse aí... Minha presença e seu encanto... Olha a linha... Olha a ponta... Eu sou fraca... Eu vou apanhar... Vapá... Hoje aconteceu uma coisa de boa... Na minha vida... Eu amarei você... Pode bater... Se quiser ajuda... Não, não... Se quiser ajuda... Sou de bom... Eu sou de bom... Ela fala que a baena é super namorada... Não, e eu sou de nem... Não bate nem nem não... Sou de bom... Mas na tela sabe que eu amara... Fala aí... Eu sei que gosta de soar, né... Rapaz, eu quase acabei de perto de você... Esse pulgão na minha cara... Eu não sou de ferro... Não é assim... Não... Aqui corta o sangue na vel... É... Olha o sangue ali do lado... Vai, ó... Só um paciente... Ó... Ó... Mas agora eu vou aceitar... Ai, ela sabe... Poxa aí... Acho que ela não sabe, né... É bem negra, mas sabe... Ó... É boazinha demais... Não sai nem do chão... Ó... Não sai nem do chão... Ó... Ih... Quanto é assim, tá... O... O mundo Southeast... Vim pro... Filha pra remercer... Seu encanto... Parece que vendo... Fazel... Será que os outros... Já que vitimim... Vou... Bandeiro... Eu só sei que o som do ano... Que é o doceiro... Seu alô... Sei... Vem da cor comigo... Vem comigo... Vem... Vem... Olha lá a sua mulher, olha lá a sua mulher É minha branquinha, né amor? Rapaz, eu passei de apanhar com você Você pega você, viu? É, olha o chão Elas são só brincando É, porque se eu apanhar, tu apanha também Não, eu quero apanhar, rapaz Não, amor É melhor, a gente apanha junto É brincadeira